Com a imunização, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 em Curitiba está caindo. A queda nos casos reflete também na taxa de ocupação das UTIs do Sistema Único de Saúde para a Covid-19, que em Curitiba está em 48%. Segundo este vereador, esse número da Prefeitura deve ser levado em consideração, já que muitos leitos foram desativados. Se nós avaliarmos o número de leitos que temos disponíveis hoje, os números estão por volta de 50% de ocupação. Mas se nós avaliarmos esses números em cima do número de leitos que nós tínhamos no pico da pandemia, nós estamos com 21% de ocupação. Atualmente, a capital dispõe de 129 leitos livres para tratar a doença com exclusividade. Nas enfermarias clínicas, a ocupação é de 54%, com 102 leitos vagos. Curitiba começa a semana com uma queda de 37% no número de casos ativos da Covid-19 na comparação com os últimos 14 dias. Atualmente, pouco mais de 3 mil pessoas estão infectadas pelo coronavírus aqui na cidade. Esse é o menor número de casos ativos desde 21 de outubro do ano passado. Eu acredito que a população tem que continuar tendo os cuidados, o uso de máscara é importante. Como a aceitação foi muito boa, nós estamos podendo ver os comércios funcionando novamente, os restaurantes, os bares, até mesmo eventos estão começando a voltar. E a gente espera que cada vez mais isso se torne realidade e a gente possa, o quanto antes, se livrar dessa pandemia.